Poder Máximo são os Ruggers. Agora a gente quer sangue dos olhos. A gente quer que vocês façam a melhor performance que vocês puderem. No episódio anterior vocês acompanharam a cobertura completa do AWB e o primeiro jogo dos Playoffs, as quartas de final do HUD Effect, onde o 3S levou em cima do Ghost por 2 a 0. Hoje nós vamos continuar os Playoffs, mas antes disso, mete o dedo no like, se inscreve no canal e ajuda esse projeto a crescer. E bora pro segundo episódio. Galera, pra quem não tá reconhecendo, esse aqui é o nosso Rodrigo, tá? É porque ele tá com um novo loadout facial, né? Com as barbas mais escuras. Loadout Falcon. E aqui? Tu não é do tempo do Falcon, né? É aquele bonequinho, né? É. Rodrigo é responsável, junto com o Lucas aí, pela parte da narração. A partir das quartas de final. E o bicho vai pegar. Nesse momento, por exemplo, agora, vocês entrevistaram o Braga ali, que tá DVC versus DVC. E a única certeza que eu tenho é que a DVC vai ganhar. Inacreditava futebol clube. Olha só. A gente já esteve em outras edições. Então, obviamente, a gente já viu, né? Como que a galera joga nos outros estados e tudo mais. Sim. Aqui em São Paulo, tem essa pegada mais competitiva, né? É uma galera que treina, de fato, pro negócio. Você assistindo o jogo aqui, a diferença é grande, né? É, a gente pode dizer que o berço do Speed é aqui, né? Então, aqui, onde está o maior poder aquisitivo pra adquirir esse tipo de equipamento. Onde está o maior número de equipes de Speed. Então, tende, realmente, a ser um torneio mais forte do que foram os outros. E é isso que a gente tá vendo desde o começo aqui. É, gritaria, correria. Desde o começo, a galera barricada tal. Coisa que nos outros estados a gente não via com tanta frequência desde o primeiro jogo tá assim. Sim, a galera aqui treina, velho. Coisa que muita equipe não faz. É muito fácil você juntar um pessoal e jogar. Seus amigos e coisa e tal. Gente que você tem afinidade. Mas o difícil é você fazer o que essa galera faz. Que é treinar semanalmente. E eles realmente treinam pra isso aí que eles estão fazendo. Então, vamos fazer o seguinte. Pra você entender melhor como é que funciona também. Caso você tenha caído aqui de paraquedas. Vamos ver o equipamento de um jogador de Speed. Como que ele é. Pra vocês verem a diferença. Agora, a gente tá aqui com um jogador de Speed. Raiz, né? Posso falar que você é um jogador de Speed. Raiz, existe isso? Sim. Não fica tímido não, tá? Você conversa com eles. Não tá nem olhando pra mim, pô. Olha pra mim aqui, pô. Isso. Vamos conversar aqui de frente. Eu quero entender o seguinte, Fê. Existe diferença de um equipamento pra um cara que quer jogar Speed. Pra alguma outra modalidade? E se sim, claro, a resposta é sim. Não somos tão idiotas. Tem que pensar que não. Mas qual que é a diferença? O que você pensa pra você construir um equipamento pra jogar o Speed Soft ou qualquer outra modalidade que seja de velocidade e tiros rápidos? Pra iniciar, eu acho que você inicia com o valor que você tem e a arma que você tem. Sim. Quando você entrar, você vai ver a necessidade de mudar ou comprar uma arma mais veloz ou até mexer na que você tem. Pra qualquer modalidade. Tanto pro Speed como também pro Forfun ou até o Sniper, né? Ele entra com o Sniper normal e depois ele já tem que trocar tudo, né? É, Sniper a gente não vai nem conversar aqui não, que Sniper é brincadeira. O cara joga de Sniper e não vai ter problema com eles aqui. Ó, por exemplo, o seu equipamento aqui é o equipamento que a gente já vê de cara que ele não tem um estoque reto, convencional. Isso aqui é pra quê? É desempenho? É uma questão estética? Não, isso aqui é o seguinte, normalmente a gente joga de máscara Dai. Então a máscara Dai, ela atrapalha se for reto aqui, né, o estoque. Então tem que abaixar o bicho aqui, ó, pra ficar na cara aqui do cano, entendeu? Então isso aqui é pra melhorar mesmo, pra você fazer a visada bonitinho. Pra não atrapalhar na Dai, né? Porque aqui no caso vocês não, a maioria dos jogadores aqui, como a galera viu nos vídeos, não utiliza Red Dot, que é um equipamento auxiliar de mira. Exatamente. Vocês atiram mais pro rumo, né? Só que com o tempo fica mais fácil, porque a gente assistindo, a gente fala, pô, como que aquele miserável tá acertando sem ter uma mira nem nada? Exatamente. Mas é uma questão de costume com equipamento. É costume. Você meteu aqui a Dai aqui, ó, meteu aqui no rosto certinho aqui, ó, vai dar a direção do cano. Então aonde você olhar, vai pegar. Isso aqui é só uma lanterna, tá? De vez em quando eu utilizo no Speed. Então nesse caso você não utiliza o HPA, você utiliza ela eletrônica. Ela é elétrica, né? E o FPS abaixou pra 350. É o limite? É o máximo no Speed, né? Você já fica calibrado já. Isso, isso. E fica mais rápido, né? O FPS menor um pouco, ela fica um pouco mais rápida. O loadout rosa, é estética? Pegou da mulher? É o quê? A história é muito longa, mas resumindo, os caras falaram, duvido você pintar a sua arma de... Pinta a arma. Aí o outro falou, de rosa. Eu falei, demorou. Aí pintou, certo? Aí depois os caras da Assalte patrocinou essa roupa e ficou... Depois você passa ali no meu stand ali que eu vou te dar outra camisa aí pra você trocar essa aí, viu? Vai começar a segunda quarta de final. DVC e jogador caro liberou. Liberou e o jogador caro chegou primeiro, tá? Ó, DVC já avançou, eles vão se encontrar no meio. Pegou a bandeira primeiro. Cara, olha a velocidade do jogo, velho. Que jogo, hein? Que jogo. O homem da bandeira quase tomou na cara na hora que ele foi pegar a bandeira. Ela tá voltando no meio e ficou a ver a bandeira, ele só ficou a ver ela só. A ver bandeiras. A ver bandeiras. É isso aí. Ele ficou perdido ali no meio. Ele não sabe o que tá acontecendo atrás do bunker. Pra ele tem um cara ali atrás, né? É, pra ele tem. Tanto é que ele tá esperando o cara ali, ó. Ó, DVC elimina um do jogador caro. Ó, menos dois. Pelo menos é o call da DVC. Mas você vê, ó, ele tá dando a call, tá falando que tem meio, mas não tem meio. Não tem meio. Mas eles deram a call de menos dois. Mas vocês estão vendo aí, se a gente tiver errado, tem um placar aí em cima. Coisa agora é fina, fi. Tem um placar aí em cima, vocês estão vendo como é que tá a partida, tá? Se a gente errou aqui, vocês estão vendo o que tá acontecendo. O certo é o que tá passando aí em cima. É. Porque muitas vezes a gente não tem a visão que vocês têm. E ó, DVC continua posicionado, banqueado, sem movimentação. E jogador caro na mesma forma, né? É, o jogo deu uma parada, ó. Você vê que é a cadência. É, diminuiu. Eles estão se estudando. E a gente tem aí o DVC com uma nova formação nesse jogo, né? Sim. A gente vê o Millen que tá jogando lá na França pelo paintball. Legal, né? Legal. E infelizmente ele não conseguiu participar aqui, mas felizmente ele tá lá competindo Você vê a qualidade dos jogadores, né, cara? É, os caras tem jogador profissional de paintball. Tanto que o próprio DVC, ele é jogador, né? De paintball. E vai também competir. E tá aqui prestigiando a WB e tentando segurar mais uma taça. Eles estão se adiantando. A gente tem o Davi ali saindo pela direita. Eles começam a avançar um pouco. Mas a gente não tem muita movimentação, né? Não. O time da DVC tá se adiantando. Diferente do jogador caro. Que mantém a posição. Eles vêm avançando bunker por bunker. Na hora que a gente vê eles já estão passando aí. Mas é muito difícil avançar do ponto que o Mereu já tá no meio. Se o Mereu avança pro próximo é muito arriscado ele morrer. Cara, esse jogo tá com uma carga de adrenalina maior do que os outros. Parece que eles estão com mais violência no nosso jogo. E o receio também, né? É. O receio do avanço. Cara, eles estão trocando tiro aqui a três metros, cara. Mas eles não estão se vendo. Não. Eles não estão se vendo. Essa arena, ela ficou de uma forma onde você, mesmo estando uma linha atrás do teu inimigo, você não consegue ver ele. Então você tem que ter uma boa comunicação do torre lá atrás. Falando pra ele, ó. Um de jogo. Pra você ver. Acabou o jogo e eles não tem noção de como acabou. Se eles estão ganhando, se estão perdendo. Não tem noção. Não tem noção. DVC leva primeiro round, ó. DVC ficou com mais jogadores vivos e jogador caro perde dois jogadores. DVC 1x0. E vai começar o segundo round. 1x0 DVC. 1x0 DVC. Levou aí na contagem de pontos. Levou na contagem, naquela de que ninguém sabe quem ganhou, né? No caso, quem tava no campo, né? Óbvio. Vai dar início. O Zendia já posicionando aí a galera no meio do campo. E lembrando aí pra quem tá chegando agora, cada jogador eliminado vale 100 pontos. A bandeira em posse do jogador vale 50 pontos. Bandeira enterrada, 600 pontos. E aí, moleque? É o pau vai quebrar. Não, deixando uma coisa cara. Clara, quantos Rangers nós temos hoje no campo? Agora nos playoffs tem um Ranger pra cada um, mano. É, meu filho. Não adianta se esconder, não. Ó. Indício do jogo. Pode ser a ida pra semifinal ou um empate. Ó, jogador caro já em jogo. Olha a velocidade. Chegou na bandeira, pegou. Pegou bandeira. Jogador caro já com a bandeira. E ó, lembrando que ele tá com a bandeira no chão. Bandeira no chão, não ponto a ponto, hein? Mas você sabe qual a impressão que eu tenho? É que eles vieram assim, realmente, pra matar ou pra morrer? É, exatamente. Tanto que pegou a bandeira, roubou no chão. É. Pra já destabilizar. Assim, decidiu o jogo. Entendeu? Porque eles precisam do empate. Na verdade, eles têm que ganhar essas, senão o DVC já leva. É. Olha, eu vou lá pra trás da bandeira. O que você faria agora? Cara, tá naquela parada, né? Tem que segurar, né, velho? Tem que segurar. E você vê aí todos os times segurando, mas na verdade o jogador caro foi lá na frente, pegou a bandeira e voltou com ela. Voltou. Então, no momento, ganhando o jogador caro. Jogador caro com a vantagem da bandeira, né? Bandeira na mão do jogador. Sem o jogo, sem enterrar ela, ela vale 50 pontos. Então, se o jogo acabasse agora, era do jogador caro. Se matar o Lucas, ganha quantos pontos? Se matar o Lucas... Porque eu já ouvi bater duas bolinhas atrás de você. Cara, e é isso, ó. Lembrando que tá toda a galera em volta aqui da arena. Ó, a produção aqui acabou de tomar um tiro. Ó. Ele não acusou morto, hein? E ele não gritou morto. Ó, o jogador caro continua ali com a equipe bem posicionada, fazendo a marcação. É, mas o jogo tá cauteloso. E eu tô sentindo que a gente vai ter muito jogo com a galera segurando, hein? Mas você sabe o que vai acontecer? Escreve aí, galera. Posso estar errado. Mas quando gritar em um minuto, você vai ver a ruchação que vai ser isso aí. Ó. Tensão tomando conta do jogo. DVC ali tentando achar uma posição pra ver o mundo. Ó. Deu um minuto. Deu um minuto. Se liga no jogo, hein? Olha só. Você vê que o DVC já levantou ali, já começou a avançar. Não. Os caras tem que se mexer, velho. O DVC avançou. Ó. Saiu um minuto. O DVC acaba de ser eliminado e você tem aí jogador caro na vantagem do jogo. Agora, realmente, é segurar. Jogador caro na vantagem. DVC é tudo ou nada agora. Vai empatar o jogo, hein? Jogador caro recarrega. E você tem aí uma gastação de bolinha que não é mole não. Você tá louco. Mas agora é só segurar, cara. Vai acabar o jogo. Estamos quase acabando. Fim de jogo. O jogador caro leva um round. Fez a estratégia que eu acredito que eles entraram no jogo pra essa estratégia, né? Sim. Ele é palmas pro jogador caro. É palmas pro jogo, velho. Porque o jogo tá sendo bem jogado. Vai dar início ao terceiro round. Tem aí jogador caro e DVC no centro de campo. Estartou o jogo, ó. Agora tá valendo a vaga pra cima. Agora, irmão. Agora segura que o bicho vai pegar. DVC já tá com a bandeira. Olha a grande ansiedade. Eles tiveram que acelerar um pouco mais, né? Eles tiveram que acelerar um pouco mais. Não, um pouco mais? É muita coisa, é muita coisa. Acelerou muita coisa. Muito disparo. Ó, tomei um tiro aqui, hein? Pô, pegou aqui na coxa. Tô me acusando pra depois dizer que eu... E a gente ainda tem todos os jogadores em campo na mesma toada de jogo, né? Mesma coisa. A gente não tem... E vendo aí, o time que for pra semifinal, a gente vai ter uma semifinal nessa mesma pegada. Sim. E você repara que até a exposição dos jogadores é mais ou menos a mesma do segundo round. Pegou a bandeira, segurou, cautela dos dois lados. E quando faltar aquele um minuto, amigo. Tensão de jogo, velho. Tensão porque a gente não tá vendo aquela cadência que a gente viu aí na primeira quadra. Ó, o jogador tá avançando, tá? Todos eles. Cara, se você observa, no início de todas as jogadas, esses bunkers estavam todos cinzazinhos, ó. Olha as marcas das bolinhas. É, verdade. Exatamente onde o cara se expõe ali. Continua aí o jogador caro já tentando avançar. Não achou a bandeira, chegou no centro e não encontrou ela. Avançou pela esquerda. Já passou pro campo inimigo. Já passou pro campo inimigo. Essa posição do jogador caro é muito boa. É muito boa a posição dele. E ninguém sabe que ele tá ali, hein. A gente tá tendo algum probleminha aí, viu? É, parece que teve um eliminado ali. Já deu um eliminado que não saiu ainda. O Ranger central, ele viu e acabou que o Ranger de lá não tinha visto. É o que a gente fala, mano. Acaba que é muito de sorte. É o ângulo, né, cara? Olha só a jogada do jogador caro. Eles avançaram com força total. O que é isso? Muito, muito. Mas você sabe que ele foi o responsável por isso, né? Foi o jogador que tava nesse bunker aqui. Ele deu uma avançada, conseguiu eliminar um lá. E agora... Ele abriu o caminho pra todo mundo. E vem cá, foi dois a um agora? Dois a um. Dois a um, então... DVC tá eliminado. DVC tá eliminado. No campeonato. DVC eliminado. O atual tetracampeão... Jogador caro acaba de eliminar o atual campeão. O tetracampeão. E o bicho vai pegar, hein. A DVC tetracampeã do Red Effect acaba de ser eliminada na fase semifinal do campeonato. E, John, troca uma ideia com a galera do jogador caro pra gente saber o que eles estão achando dessa competição. Eles devem estar felizes demais, né? Galera, eu tô com o Alan, do jogador caro. Acabaram de ganhar quarta de final, né? Isso, isso. Jogo muito emocionante. Porque vocês pegaram uma equipe que já levou 4 a WB. Verdade, né? Os caras já ganharam 4. A gente já conhece eles daqui dos campos daqui, né? Então... É indiscutível a qualidade que os caras tem, né? Pra jogar. Mas a gente também tem a nossa qualidade e deu tudo certo. E aqui? Jogar com os caras que vocês sabem que já ganharam. Dá um clima a mais de ansiedade? Dá uma confiança a mais, sem dúvida. Os caras são os favoritos. Eu não tinha dúvida disso. Eles são os favoritos e a gente ganhou deles. É... E agora a gente vai mais forte pro final da competição, hein. Isso que eu ia te perguntar. Agora que vocês ganharam o favorito que veio, né? Do último campeonato. Daqui pra lá é tudo fácil? Não, não. É pé no chão. A gente já participou de outras competições e... Já perdemos jogos pra equipes, entre aspas assim, mais fracas. E tem que ter o pé no chão. Não adianta. Coraçãozinho também. Pezinho no chão. É, pezinho no chão. Isso aí é o que, né? No final das contas, às vezes o time é muito bom, mas o nervosismo toma conta. Atrapalha. Às vezes é... É igual o jogador de futebol. Às vezes o cara não tá no dia bom. Erra passe fácil que não erra. Aqui a gente pode errar um tiro que é fácil, né? E... Vamos seguir, vamos seguir. Vamos ver se... Boa sorte. Obrigado. Deixa o homem tomar uma água ali que ele tá ofegantisíssimo. Eu quero trocar minhas bolinhas, ó. Tá escuro. É isso. Vou botar três agora. É isso. Tá escuro. Então... Vamos seguir, vamos ver. Que vamos terminar agora!